Música Chegamos a quinta-feira, mas que tem um tá com carinha de segunda, né? Por conta do feriado aí no meio da semana, que deu pra dar uma descansadinha, mas que também fez milhares de brasileiros saírem às ruas. Isso porque os 200 anos da independência foi comemorado de diversas formas, né? De várias maneiras, tanto aqui em Criciúma, quanto em todo o nosso país. Eu vou começar por Criciúma, que fez uma programação um pouco diferente, mas muito interessante aqui na nossa cidade. Teve a apresentação de grupo de teatro que fez com que a história fosse contada de um jeito diferente. Eu vou confessar pra você, Taylor, que eu gostei desse jeito de contar a história, especialmente porque a gente tem, no 7 de setembro, muitas vezes é aquela coisa batida, já cisuda, né? De falar sobre os atos cívicos daquele dia. Então, eu percebi que a programação de Criciúma cumpriu o seu papel por ser diferenciada, né? E muito bem feita, por sinal. E esse ato cívico, né? Essas comemorações dos 200 anos da independência e do 7 de setembro, que aconteceu na Rua da Gente, aqui em Criciúma, contou com a presença de cerca de 7 mil pessoas, viu? Foi gente pra caramba que foi às ruas pra ver tudo que tava acontecendo por lá. Mas teve um negócio que me chamou a atenção, viu? Recentemente, o prefeito Clésio Salvaro fez um anúncio, né? Divulgou nas suas redes sociais, abrindo o voto pra Jair Bolsonaro, né? O voto a presidente. Ele falou que vai com Jair Bolsonaro. E ontem, na sua passagem ali, né? Durante as festividades, as comemorações, ele usou uma estética bastante alinhada, né? Com as estéticas do próprio presidente. É uma maneira, né? Uma mensagem subliminar, uma linguagem não verbal pra dizer olha, eu sou bolsonarista, viu? Me chamou a atenção esse fato, tá? Em nível nacional, nós tivemos manifestações em quase todas as capitais, né? A gente teve, especialmente em Brasília, capital federal, que reuniu uma multidão por lá. Aí um ato um pouco mais partidário, né? Um pouco diferente de só comemorações. Lá foi uma espécie de ato de campanha, né? Obviamente, porque os apoiadores do presidente foram até lá. O presidente que está em campanha pela sua reeleição. Ocorreu tudo bem, deu tudo certo, sem intercorrências, né? Uma demonstração bastante civilizada, né? Digamos assim, pra aquele número de pessoas que tinha lá. Não há um consenso, né? Com relação a isso. Eu não gosto de falar de números quando a gente não sabe exatamente a fonte, né? Não sabe exatamente de onde foram tirados esses números. Mas era um mar de gente. Era muita gente lá em Brasília ontem. O que acabou chamando a atenção foi uma fala, né? Do presidente, que eu acho que ele não precisava ter falado, né? Foi, deu uma saída do tom ali, usando um termo que vocês devem ter visto. Eu nem vou repetir aqui. Eu acho que não precisava. Poderia se concentrar na grandiosidade do ato, que é, né? O 7 de setembro, a independência do Brasil, as comemorações do bicentenário, das festividades, enfim. Eu acho que isso tudo é o que deveria ter ficado como destaque desse dia. Mas, no saldo geral, se você me perguntar, eu acho que foi positivo, viu? Muito positivo, por sinal. O livre ato de se manifestar e de dizer o que você pensa, ele deve ser assegurado, né? Então, todo mundo tem esse direito. Foi uma festa bonita que aconteceu ontem em todo o Brasil, viu, Taylor? Agora, falando aqui de Santa Catarina, a gente está há pouco mais de 20 dias das eleições. Falta pouco, viu? Falta muito pouco. Eu estou sentindo falta ainda da movimentação dos candidatos. Como é que vai ficar esse negócio na próxima semana? Será que eles vão se mexer? Será que as coisas vão andar mais? É o que a gente vai falar amanhã aqui no nosso jornal, viu? Espero todo mundo. Um abração e até lá. Tchau. Tchau.